Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu é Vitor Leite, sou um dos Dornos da Grande Jumé, como você deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal sobre óculos de grau, mostrar muitas inspirações aí pra você, pra ficar estiloso com essa pegada que a gente às vezes é obrigado a utilizar. Antes que eu fale um pouquinho e principalmente mostre muitas inspirações pra vocês, já parece uma paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, quer curtir, compartilhar, comentar, e claro, deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar. Qualquer vídeo novo você fique sabendo e receba aquela notificação também. Não deixe de seguir nas nossas redes sociais, todas as minhas contas da Uniodman, e acessar o seu site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Vamos lá de enrolação e parte aí pra essas dicas. Essa rapaziada dá algumas informações gerais aí em relação a óculos de grau, e na verdade até óculos no geral, é claro que existem ali estilos, armações que estão em alta de momento pra momento, mas como eu já falei algumas vezes aqui em relação a óculos, muitas vezes mais vale você entender sobre como que funciona o seu rosto, se ele é muito grande, se ele é muito pequeno, se ele é mais quadrado, se ele é mais redondo, pra você conseguir escolher um óculos específico pra você, porque muitas vezes algum óculos que tá numa pegada ali, que tá em alta por algum motivo, pra você não vai funcionar porque você não tem o rosto compatível com aquele óculos. Então, aquela pegadinha mais básica possível, sempre tenta quebrar alguma coisa no seu rosto. Então, por exemplo, se você tem o rosto muito redondo, escolha armações mais quadradas. Se você tem o rosto muito quadrado, pode escolher armações mais redondas pra dar esse tipo de contraste. E aí, se você tem o rosto muito largo, muito grande, tenta escolher armações talvez um pouquinho mais minimalistas, sem ser tão largas assim. Claro, também se for muito fininho, aí fica distoante demais, então você tem que ter esse equilíbrio. Se você tiver o rosto muito pequeno também, mesma coisa, não coloca o óculos também com armação super fininha. Tenta equilibrar com armação um pouquinho maior, também cuidado com exagero, porque aí o contraste fica grande demais. Então, você vai brincando com isso. E agora, numa medida geral do que tá bombando pra óculos, cara, os dois extremos tão em alta. Tanto as armações muito grossas, então armações super grossas, quadradas ou redondas, não importa, elas tão muito em alta, e as armações mais fininhas de metal, porque aí é uma armação mais minimalista, de metalzinho, que fica bastante bonito. Agora, aqueles de... eu não lembro agora qual que é o tipo de material, mas aquele mais de plástico e tal, mais médio ou mais fininho, não tá tão legal. Então, é legal que você pegue um grossão ou um de metal mais fino, mas aí vai ter várias exceções que a gente vai mostrar aí nas fotos. Então, a gente pegou aqui várias inspirações pra vocês, pra você conseguir se inspirar. E aí, veja aí as fotos e tira suas conclusões. Se liga aí. E aí 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 É rapaziada, curtiu as fotos? Você deu pra ver, né? Você vê que vários extremos estão em alta, né? Então é bem interessante você ver como tem armações muito grossas, e armações fininhas, quase sempre ali você vê que é de metal, que é um que tem uma corzinha prato, uma corzinha dourada. Fica bem legal também, bem minimalista. E aí O que mais se destaca é justamente essa corzinha, e o formato, se é quadrado, se é mais redondo, e aí de novo você tem que entender um pouquinho sobre o seu formato de rosto pra escolher um melhor pra você. Fechado? Comenta aí qual que é o que você mais gostou. Se tem algum que eu não mostrei aqui, que você acha que vai amar bastante, ou se quiser falar qual que você utiliza, que você acha que combina com você, pra dar uma dica pra rapaziada, fala aí seu tipo de rosto, qual o tipo de óculos que você usa, que você acha que fica legal, que vai ser sempre interessante, antes de trocar essa ideia, e apreendendo todo mundo junto. Como vai, a próxima é o vídeo, é o mais de curtir, compartilhar, comentar, aquela paradinha toda, e claro, não deixe de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas, quanto o Danilo e o Danilo e o D-Bem, e até o nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, tem muita coisa muito legal lá, quando o assunto é cosméticos masculinos, principalmente nossa marca própria, que do meu lado, shampoo, balma, óleo pra barba, também sabonete íntimo aí, que é esse branquinho, claro, a gente já tem nossa linha antiga, que é o nosso elixir de parquecimento de barba, e também a nossa pomadinha pra cabelo, todo mundo já conhece, todo mundo já compra, já gosta, tem a qualidade aí, é testada por vocês mesmos, fechado? Como você me fala aqui no finalzinho, a gente tá presente em todas as plataformas de podcast, porque a gente tem nosso podcast próprio, que a gente grava toda terça-feira, às 8 horas da noite aqui no YouTube, ele fica em formato de vídeo gravado, você pode assistir, caso você esteja no socorro do dia, que é só ouvir, é só pesquisar ali, em qualquer podcast aí, qualquer plataforma, que você vai achar a gente, se você curtir mesmo, vai lá, ao vivas, terça-feira, manda a sua pergunta, que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada, valeu!